O passado é pra gente aprender, e não pra gente viver O que passou, passou, não tem volta Isso a gente tem que entender O presente é o que nos importa A vida é o grande presente Então vamos desfrutar dos presentes Que todo dia são deixados na nossa morna O relógio do tempo só anda pra frente É mano contra a corrente A gente só se engana e se esgotar O passado é pra gente aprender E não pra gente viver Então vamos viver o presente E desfrutar dos presentes Sempre presente Em nossa volta O passado é pra gente aprender E não pra gente viver Então vamos viver o presente E desfrutar dos presentes Sempre presente Em nossa volta Em nossa volta Em nossa volta Legenda Adriana Zanotto